E tem 30, processo 48.100, 34.09, 1995, 75, alteração da minuta do contrato de concessão que regulará a exploração da OHE Lages pela Light Energia S.A. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui é um caso muito simples, semelhante a alguns outros que eu mesmo trouxe para a pauta. Eu acho que o doutor Romeu, na reunião passada, da inclusão de um contrato que foi objeto de desverticalização de um dispositivo que prevê a possibilidade de prorrogação ao final da concessão. Não fui colocado no bloco, porque o bloco para essa semana foi um bloco meio a jato. Ele passou rápido, então não deu para... Portanto, é esse um resumo do relatório e da fundamentação, mesmo que a Procuradoria. Então, passo para o dispositivo. Do exposto, com base no que conta do processo, volto por retificar, conforme o doutor anexo, o novo contrato de concessão aprovado pelo despacho 1751-2013, que regula a exploração da usina hidrelétrica Lages pela Light Energia S.A., de modo a incluir cláudio que ele explorasse a possibilidade de renovação dessa concessão. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Procâmbio, que ele decidiu, por incluir no novo contrato de concessão, aprovado pelo despacho 1075, o que regulará a exploração da usina hidrelétrica Lages pela Light Energia S.A., de modo a incluir nesse contrato a cláusula que dispõe sobre a possibilidade de renovação dessa concessão. Próximo item. Próximo item. Próximo item.